Olá, bem-vinda a essa meditação de alinhamento com o seu eu do futuro. Nesse momento, se permita silenciar a sua mente, sentar num lugar confortável. Você pode fazer essa meditação deitada ou sentada. Inspire profundamente e sinta o seu corpo relaxando. Diga pra você mesma, neste momento, estou calma, tranquila e alinhada. Inspire profundamente e sinta o seu corpo se soltar mais e mais. E nesse momento, visualize na sua frente uma porta. Uma porta próspera, uma porta rica, uma porta abundante. A porta mais linda que você já viu na sua vida. A porta dos seus sonhos. Caminhe em direção a essa porta e abra essa porta. Atrás dessa porta, você vai visualizar um lugar seguro pra você. Pode ser um ambiente, uma sala, um jardim. Um lugar que você se sinta aconchegada, segura, que represente a realização do seu sonho. Um lugar que seja próspero, bonito, limpo, abundante. Que você se sinta confortável e em casa. Escolha um lugar pra se sentar. E sente-se um pouco nesse lugar. Se aconchegue e sinta o pertencimento de estar no lugar certo. Observe as coisas ao seu redor, como elas estão. Se tem alguma foto sua. Se tem algum objeto que te chama a atenção. E aprecie esse momento, aprecie esse lugar. Do seu lado esquerdo, você vai visualizar que existe uma outra porta. Além da porta que você entrou. E atrás dessa porta, você vai visualizar, vai entrar por essa porta, o seu eu do futuro. Vai entrar por essa porta, a sua versão, que vive tudo o que você deseja. Que vive o relacionamento pleno, que vive a prosperidade, que vive a abundância. Que se sente confiante, segura. Que manifesta o melhor que existe em você. Você vai olhar pra esse seu eu do futuro. E vai admirar essa pessoa. Você vai olhar pra essa pessoa, sabendo que você já é essa pessoa. Que você já pode se posicionar assim. Que você já pode ser assim. E essa sua versão do futuro, ela olha pra você com admiração, com compaixão, com carinho, com amor. E você vai se permitir olhar pra você, a partir de agora, com esse mesmo olhar que seu eu do futuro te olhou. Sabendo que agora, você pode se sentir exatamente como essa versão sua do futuro. E nesse momento, vocês vão dar as mãos. As duas mãos. E se olhar profundamente nos olhos. E você vai sentir, mentalmente. O sentimento de amor. Amor por quem você é. Amor por quem você está se tornando. Amor por aquilo que é possível pra você agora. E vocês, então, vão se unificar. Vocês vão se tornar uma só agora. Se permita se alinhar com essa sua versão. Que vive todos os seus sonhos. Se permita entender agora o que ela sente. O que ela pensa. O que ela faz. E você pode até perguntar pra ela. O que você pode fazer hoje. Que te aproxima. Dessa experiência. Dessa realidade. Pergunte pra ela agora. E se permita receber a resposta. Talvez não imediatamente. Talvez daqui alguns minutos. Algumas horas. Ou alguns dias. Mas permita que ela te traga essa resposta. Observe como é estar no lugar. Da pessoa que vive aquilo que você deseja. Que mora na casa dos seus sonhos. Que tem a quantia de dinheiro que você deseja na conta bancária. Que se sente confiante. Que se sente confiante. Amorosa. Próspera. Rica. Feliz. E permita que essa sensação. Que essa experiência. Traga pra você. Todos os downloads. Tudo que você precisa receber hoje. Pra se tornar essa pessoa o quanto antes. Pra assumir essa versão sua. Pra manifestar essa versão sua. De dentro pra fora. Você pode ser essa pessoa. De agora em diante. Você pode se posicionar como essa pessoa. De agora em diante. Então se permita caminhar como ela. Se permita. Ver as coisas como ela vê. Sentir como ela sente. Pensar como ela pensa. Ela é você. E se você acessou esse encontro. É porque você está pronta. Pra se tornar. Ela. Você já é. Essa pessoa. Talvez. Ainda. Escondida. Sobre bloqueios. Limitações. Pensamentos. Mas agora. Acessando. Essa realidade. Você está pronta. Pra ir além. Você já sabe. Como é. Se sentir. A sua melhor versão. Então se permita. Experienciar. Esse momento. Com essa pessoa. Você permite. Experienciar. Esse momento. Com a sua versão. Responde. Respire. Profundamente. Respira. Respira. Sinta as liberações. Sinta os bloqueios se desfazendo. sinta uma nova versão nascendo e diga pra você mesma eu escolho ser essa pessoa todos os dias eu escolho me sentir como a pessoa que vive todos os meus sonhos eu já sou o meu eu ideal nesse instante se permita retornar pro seu corpo com essa energia, com essa informação com esses sentimentos se permita voltar pro seu corpo com essa nova consciência e antes de abrir os olhos se pergunte o que eu posso fazer hoje que me alinha com essa versão inspire profundamente mexa seus pés, pernas quando se sentir pronta abra os olhos lembre-se de se escrever no seu caderno o que eu posso fazer hoje que me alinha com o meu eu do futuro o que eu posso fazer hoje que manifesta essa versão que eu já sou internamente e tô pronta pra manifestar o que eu posso fazer hoje que me alinha com o meu eu do futuro e me alinha com o meu eu do futuro mei Legenda Adriana Zanotto